A florista pétala aguarda por todos os nossos clientes para adquirirem as vossas flores para o dia 1 de novembro. Passo pela pétala e tenha a qualidade e ao melhor preço. Porque é nesta altura que o gráfico de acidentes aumenta exponencialmente, devido à chuva e ao piso irregular, fomos conversar com um médico ortopedista da Clínica Fisioste Reija, sediada bem no centro da cidade. Saiba quais os cuidados a ter nestes dias e quais os conselhos para prevenir quedas e fortalecer a sua estrutura óssea. Bom doutor, estamos na Fisioste Reija, uma das melhores clínicas que existe a Reija, e o doutor, Alberto, também faz aqui mais clínicas de vez em quando, quando há clientes malais. E agora no inverno isto vai ser mais complicado, porque com o tempo de chuva as pessoas vão começar a cair mais. É o habitual nesta altura em que começa o piso molhado, as pessoas com mais roupa têm menos dificuldade em responder aos desafios das irregularidades do piso. Portanto, as quedas são mais frequentes justamente nesta altura. Por isso é preciso chamar um pouco a atenção para os cuidados a ter, nomeadamente, reparar no chão, reparar no piso, reparar se tem escorradio, que tipo de irregularidades é que tem. Porque uma queda, principalmente de pessoas, a partir dos 50, 60 anos, com riscos de fratura elevados, podem causar uma grande mobilidade, problemas de recuperação. Principalmente nos idosos, porque agora há muitas, é as encas partidas, é as pernas. A vida mais frequente das quedas é os tornozelos, eles entostam, fazem fratura dos maléuos. É o nível do colo do fêmur, das pessoas a partir dos 70 anos, 65, 60 anos, em que principalmente as senhoras têm mais risco a osteoporose, fazem fraturas do colo do fêmur, que dá uma indicação absoluta para a cirurgia, é obrigatório operar e, portanto, com as consequências necessárias para uma recuperação funcional que obriga a perder imenso tempo, quer familiarmente, quer em tratamentos de fisioterapia. Muito bem. Alguns conselhos, as pessoas podem ir no inverno a tomar mais vitaminas, ou fazer mais exercícios, ou terem que cuidar com a dieta. Quais são os seus conselhos rapidamente que poderiam dar? Há duas outras coisas fundamentais nos cuidados para evitar as quedas. Primeiro, é uma boa estrutura muscular. Isto é, todos nós deparamos o dia-a-dia com irregularidades no piso, estacar a peça na nossa casa que podem provocar situações de conflito com os pés, e, portanto, se tiver uma boa educação física, uma boa preparação física, os cuidados de fisioterapia que se pode ter para ter reflexos rápidos quando há uma irregularidade para evitar a queda, é o primeiro cuidado a ter. Boa preparação física, fazer mastas regulares, fazer tratamentos de fisioterapia regularmente, duas vezes por ano é o que está recomendado, para desta forma ter uma boa estrutura musculoesquelética para prevenir a possibilidade de ter uma queda. Muito bem. A linha da alimentação? Na alimentação, nos cuidados, a cultura geral tem a ver com a ingestão quer de leguminosas, quer de beber laticínios e comer derivados dos laticínios, são os que contribuem com minerais e calços fundamentais para a estrutura óssea, são as duas estruturas fundamentais. Muito bem. A sua área é a ortopedia, está aqui obviamente para resolver quando as pessoas, enfim, se aleijam e o doutor dá aqui na fila da reja e noutros pontos também, para dar o seu melhor conselho e tentar curar, entre aspas, as pessoas. Mas também está cá também para dar consultas de prevenção, porque as pessoas querem cá vir informar-se, enfim, se devem fazer alguma homoterapia, se devem fazer alguma alimentação, está cá também para isso, não é? Exatamente. Aliás, temos um plano de tratamento, principalmente ao nível do joelho, nomeadamente para prevenção degenerativa, ou seja, os joelhos são a articulação, provavelmente, do corpo que mais sofre em termos de desgaste articular. Existem tratamentos atualmente que permitem prevenir a evolução para a artrose, tratamentos de viscossuplementação, tratamentos de fisioterapia, e que as pessoas começam a ter os primeiros sinais de dores articulares, têm indicação absoluta para, se não quiserem sofrer no futuro, com estas alterações, com estes processos gerativos, temos planos de tratamento, quer de fisioterapia, quer interarticulares no próprio joelho. Olá, eu e a Elisabete abrimos o cantinho do Falcão. Esperamos por vocês. Temos diárias de segunda a sexta, a 6 euros, com bebida, sobremesa e café. E uma sopa, caso também queira. Temos um chelete de cozinheiro, venham cá experimentar. Não é, Cláudio? Sim, senhora.